Venha jogar Cateleonline. É um jogo MMORPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, novas, missões e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Fiquei esse porra na minha vuta. Peraí po, cara. Ele causou a Visabra. Pueira. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, vem atrás, vem atrás, vem atrás. Enfim, no Tabra rápido, vem atrás e no Tabra. Oi, 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 oi. Carai, borracha, mano. A gente tacou o que a gente viu. Fudeu. Estou muito triste. Toda guerrinha que eu estava lutando, não passava de uma farsa. Meus próprios amigos e quem eu confiava. Me usaram, me usaram, me usaram. Eu estou muito triste, não consigo confiar mais em ninguém, apenas em Deus e nos meus pais. E agora o que será que eu vou fazer? Não sei. Acesse agora, link na descrição. Tive a Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as tiga coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo CoinFlip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. 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 Já dá pra juntar aí, pô. Não sei se você tá procurando, né? Você tá procurando? Já avisei que vai dar merda isso. O lugar da hora no capucação. Tá fazendo chat. Nossa. Que pariu, velho. Então, é isso aí. Hum. É isso aí. E lá foi muito mais, 3.200 Morrer 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 Mano, mano, clipa lá, clipa lá Que isso aí Não tinha como, não tinha como Pera, vai, passa Ih, fodeu Ah, vou matar Cura, 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 cura Ah, mano Pode ir Bater a posse de... Não vai conseguir sair? Não tem isso aí Ah, mano Tentei bater a posse de Dama de Nuno Oh, já posso ligar pra ele ou tá muito cedo? Não, não, não Não? Não Eu já tinha esperado isso Morreu, 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 morreu Não, não, muito troca, véi Mano, muito troca, véi Clipa essa porra aí, mano Beleza para o Big E-B, vocês estão prontos? Não, 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 não Ok, agora, 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 1, 2, 3 Ok, já é 20, 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 já é 20 Eu não quero ser onde eu estou Eu quero algo mais, eu quero uma chance Eu posso ser minha última dança 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 ou ou a semana não tem um bagulho aqui não sei fala vocês aí aí eu falei que a trocar de hoje mais cedo pera e deixa eu pegar aqui por amor de minhas limpa aí pra mim por favor eu morri dropeu alguma coisa shadow call chama porra é assim papai é assim pô já é o segundo terceiro sei lá quantos mano que chadokou na veia mesmo olá 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 ganhou nada de novo pavos leg galera falou leg pavos leg fala dele peguei pra vocês aí ó aí ó aí ó e aí 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 o e aí o o o o o o o o o Caralho, que ainda vai fechar com chave de ouro, meu parceiro, acredita, irmão, acredita, acredita, aí sim, de novo, é um tipo de novo iron, irmão, pra cima, bacana, boa, caralho, chama a porra. Porra, logo, cara, é, porra, deixa eu ver. Tira o bola primeiro, né, pronto, pronto, quero que você tenha que ficar, parabéns. Agora vamo lá, vamo lá, vamo agotar o hit. A few moments later. Vou botar, hein. Caralho, o maluco é bravo, porra. A few months later. Transcrição e Legendas Pedro Negri